Enfrentar os dias de chuva que destruíram o resultado de uma vida de trabalho foi desesperador. Agora, os moradores de Riachuelo estão recomeçando. Alguns terão que partir do zero. E quem conseguiu voltar para casa depois que a água do rio Sergipe baixou, encontra quase nada para retomar a rotina. A imagem ainda é de destruição. São árvores que foram arrancadas pela água. Casas que tiveram o telhado levado pela força do rio Sergipe. Quinze dias depois da enchente que devastou o Riachuelo, os moradores do bairro Sítio do Meio, um dos mais afetados, retomam a rotina. Vocês aqui estão se somando para poder ajudar um ao outro nessa reconstrução das casas? É, porque está meio ruim a situação. Tem seu Pedro ali, tem Débora, Aninha. Perdeu muitas coisas aqui dentro, né? E nós puder ajudar, nós está fazendo, né? Foram mais de cinco dias com toda essa área alagada. A maioria dos moradores perdeu tudo, inclusive a casa onde vivia. Agora tentam recomeçar do zero. A casa de Iago não resistiu e desmoronou. Ele, a esposa e um filho pequeno estão de favor na casa dos pais, que também foi afetada pela inundação. O piso do imóvel está cedendo. Bagassou lá embaixo, bagassou aqui como vocês estão vendo mesmo. E está lá o quartinho que a gente morava lá, sem telha, sem nada. Os imóveis que a gente tinha, bagassou, a enchente levou. Depois que o nível do rio, aqui no bairro Sítio do Meio, voltou ao normal, os moradores começaram a voltar para suas residências. Essa foi uma das mais devastadas. Tudo veio abaixo. Aqui moravam seis pessoas. A gente ainda encontra aqui, ó, fogão, geladeira, tudo que ficou para trás. As pessoas saíram daqui às pressas, com água já passando da altura da cintura. Seu Raimundo era o proprietário aqui da residência. Volta aqui todos os dias, desde que o nível do rio baixou, para tentar salvar alguma coisa aqui, seu Raimundo? Tentando, né, para ver que se salvo alguma coisa. Porque se acabou tudo, né? Nós somos pobres, então fizemos essa casa com muitos sacrifícios. Então, estou muito constrangido e contrariado. Também moradora do bairro Sítio do Meio, Dona Ana Cristina voltou para casa esta semana. Encontrou tudo destruído. Conta que nunca vai esquecer os momentos de desespero que viveu, quando a enxurrada invadiu o imóvel. Chamando o povo para tirar os bichos, os cachorros lá no matador chorando no telhado. E eu chorando daqui com pena, porque não podia fazer nada. E quem tirou foi um rapaz de canoa. Água já cobrindo tudo, já. E assim, minha filha, eu vou dizer a você, eu acho que eu não me recupero mais, não. Esta rua aqui onde nós estamos, bem no centro de Riachuelo, foi também uma das mais afetadas. Todas as residências aqui ficaram encobertas pelo nível do rio Sergipe, que fica logo ali atrás. Depois que o nível baixou, o resultado foi esse. Todas as casas aqui, dessa rua, foram interditadas pela Defesa Civil. São 10 famílias que tiveram que deixar os seus imóveis e agora estão na casa de parentes ou em imóveis alugados. Desde o início que a Defesa Civil faz esse levantamento, até agora já foram identificados 68 imóveis. que estão prestes a desabar ou que já desabaram. Nós estamos morando em quarto de vila, o pessoal não quer alugar casa pela profeitura, porque demora a pagar. Só quer dar 150 reais para pagar aluguel. E o resto, nós vamos botar como? Desempregado. A profeitura só não dá vestimento para cuidar dessas casas, não. A chuva atingiu mais de 500 famílias em Riachuelo. A ponte sobre o rio Sergipe, que teve parte da cabeceira destruída, continua interditada. O município teve a situação de calamidade reconhecida pelo governo federal. Tchau!